Nem oferece Já comeu uma coreana? Não, eu já comei Dinocis tá de parabéns tio, tá jogando pra caralho Foi só falar, mataram ele Ela se fodeu, caiu Dinocis Ela voltou Caiu O cara caiu e voltou Vai lá pro graminha maldito Cê viu? O cara vai lá no... É o vídeo Essa é a última? É Aí eu morri Mandei o Moraes lá pra casa do pé junto Vai até dar para aí com a pancada Ah lá, até que tô Foda-se Moraes Olha Jato de barra Jato de barra Eu vou levar Juntar um subindo ali e vamos Os caras tão freados ali Não dá pra subir isso aqui não mano Esse povo é tudo doido Vai 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 Ah filha da puta Que isso? Que deselegante Totalmente deselegante Toma Olha Ah não cara Não passa não Isso aqui infarta qualquer um mano Hum Eu gostei assim Amostradinho Hum Vou fazer logo sua passagem É no freio motor rapaz Vai deixando só no freio motor Eu gostei agora nossa porra Ô burão da puta Ha 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 Toma café Toma café Arrombado Arrombado Ah desesperamos cara Nossa senhora É sem foda Ô fecha a janela do Rotring Tá ventando muito Ó Mais um mais um mais um Ai Bate na Ô filho da puta Ô Leonardo Vai 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 Senão você vai aprender muito palavrão aqui Vai pra la Ha 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 él É mesmo é? Ancient de bluetooth Não Tem que preparar o garoto pro futuro derrombada Se fosse você, Edu, eu não tinha subido não. Espera aí, filho. Está com pressa, filho. Para que pressa? O FBI buzina. Não, o FBI é sensacional. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Eu não estou suportando mais. Logo, meu. Se fosse o Edu, eu posso ser eu, Edu. E também, mei, satanás. Bebê, tem que ir devagar, senão a gente cai. Eu não conheço o Henrique Cascudo. Me derrubou ali, Edu. Eu vim. Eu roubei, mas foi mal. É com você ou o Pedrinho que estava jogando antes? Eu, eu. Ajuda quando você está lá na frente, alguém vem com uma lolinha atrás de você. Aí te ajuda. Ah, eu botei o infarto. Eu não. O Terzer Hatch. É, mas os caras ganharam com outro carro, hein? O Terzer Hatch. O Terzer Hatch. Sim, corre bem também. O carrinho de Rolimã. É que eles são burros, tipo, solteiro. Me diga, mas eles não sabem francês. Pessoal, vem correr com o Terzer Hatch. Eles não sabem. Bessi Cocu. Eles não sabem. É, não sabem Bessi Cocu. Bessi Cocu. Vai tomar no seu cocinho. Bessi Cocu. Eu não entendi o que ele falou. Aí, Cabeção, eu passei por você e fui embora, cara. Não, que o Ivo, que merda. Cabeção, aqui é aquele gato aqui que cai na água, hein? Cuidado. O Ivo é mal, mano. É, da outra vez eu caí, ele sabe. Não bate, não bate, não, cara. Não come cocô, não. Vamos lá pra frente, lá, meu. Pô, meu. Vai usar vaca, usar vaca, usar vaca, usar vaca. Tá. Pô, Cabeção, você conseguiu, meu. Consegui, meu. Oh, Cabeça, filhão da... Sago desgraçado, comprei uma lupa, um binóculo e põe na cara, grão. Como é que sozinho ele não vai? Ah, não, Cabeção, tá, que... Cego desgramado, lazarento, cara. Ocupou um binóculo e põe na cara. O pequeno é só uma bunda, assim, um túnel, cara. Só você enxala, aquela porra, meu. Ele bateu na porta do túnel, cara. Ah, eu não acredito, Cabeção. Foda-se, acabou. Acabou a nossa corrida. É difícil, né, OFTI. Cala a boca, Edu. Ah, tá bom, Kedu. 4 Ehehehehehe Esse é velho o prefeito do... de Los Santos O que? Tem tanta rua burracada que ele diz na rua Burracada Burracada é a mais, garoto O senhor quer tirar sarro, mas o cara não facilita, né, cara? Matei pateta Quer pateta? É eu ou você? Você? Que eu te matei? Ah tá, acho que é você Oh, arrombado Matei o pato! Lá veio o pato! Pato tá aqui, pato tá acolá Ele aqui E aí Tchau! 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 E isso é um maluco.